Três pessoas foram baleadas na saída do baile funk lá no bairro São Dimas, região norte de Juiz de Fora. O local já é conhecido pelas confusões e ocorrências policiais. Entre as vítimas feridas está uma adolescente de 17 anos que está grávida. Segundo a polícia militar, pode deixar o funk. Os disparos teriam sido feitos do lado de fora da boate. Ainda de acordo com a polícia, um jovem de 19 anos foi preso e em seguida estava lá com um revólver calibre 32 também. Ele confirmou que tem uma rixa com um dos baleados. As vítimas foram levadas para o HPS e continuam internadas. Quem vai trazer os detalhes deste caso para nós é a nossa repórter funkeira, que adora Ludmilla e MC Sapão, a nossa repórter Michele Pacheco. Balancei. Os tiros foram disparados por volta de 4 horas da madrugada na porta desta boate no bairro São Dimas, região norte de Juiz de Fora. Segundo a polícia militar, um baile funk estava sendo realizado dentro da casa de shows. Como o local tem histórico de brigas, tumultos e até mesmo mortes, uma equipe da PM estava a postos, abordando os frequentadores à procura de armas e drogas. Um fato chamou a atenção dos policiais. Era muito grande o número de adolescentes que entravam na casa de shows. Por isso, o Juizado da Infância e da Juventude foi avisado. Veio até aqui e retirou do evento várias pessoas com menos de 18 anos. No final do baile, era muito grande o número de pessoas aqui fora. Aquele tumulto tradicional de saída de evento com as pessoas falando muito alto. Mesmo assim, os policiais, que ainda estavam a postos, ouviram vários tiros. Eles tiveram dificuldades para entrar em ação, porque as pessoas, assustadas, aquela multidão apavorada, seguia em direção à viatura. Logo que a situação se acalmou um pouco, os policiais encontraram, caído no chão, um jovem de 21 anos. Ele levou três tiros e foi socorrido até o hospital de pronto-socorro. Os policiais seguiram informações passadas por testemunhas e prenderam a cerca de 100 metros da boate Fernando Barbosa Messias Rosa Júnior, de 19 anos, suspeito de atirar na vítima. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .32. Fernando tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e homicídio. O motivo dos tiros seria acerto de contas. O suspeito alegou para a guarnição policial que atendeu a ocorrência que ele tem uma rivalidade com uma das vítimas e acabou até acertando, também lesionando, outras duas pessoas que estavam com esse rival. Então já tem um histórico de problemas anteriores, ele já tem algumas passagens anteriores, já prisões por algumas infrações penais. O delegado de homicídios descarta a briga de gangues como motivo da tentativa de assassinato. É importante frisar que não se trata de uma rivalidade de bairros, tá certo? É uma rivalidade pessoal entre esses dois jovens, um de 19 e um de 21, um do bairro Grama e outro do bairro Bandeirantes. Bairros que não existem históricos de desavença entre eles. Na verdade é uma desavença pessoal, oriunda de uma época anterior em que eles ficaram internados dentro do centro socioeducativo. Quando os policiais militares estavam aqui no HPS pegando os dados do jovem de 21 anos que foi baleado, outras duas pessoas deram entrada também alegando terem sido feridas na porta da boate. Uma delas era um jovem de 19 anos, ferido na perna. Ele foi atendido e liberado. A terceira vítima foi uma adolescente de 17 anos, grávida de 9 meses. Ela levou um tiro no quadril e estava perdendo o líquido da placenta. Por isso foi atendida e transferida para a maternidade Terezinha de Jesus, onde foi medicada e logo depois liberada. Ela não tem registro de envolvimento em crimes. Parentes que não quiseram dar entrevista disseram que a família não tinha a menor ideia de que a adolescente estava no baile funk. A avó dela morreu na sexta-feira e foi enterrada no sábado em Andrelândia, uma cidade que fica a quase 160 quilômetros de Juiz de Fora. A garota não viajou, alegando que com 9 meses de gravidez isso poderia ser perigoso. E disse a mãe que ficaria na casa de uma colega. Mesmo no domingo, depois de ter sido baleada, ela não contou nada aos parentes mais próximos. A boate ganhou destaque na imprensa em novembro do ano passado, quando duas pessoas morreram baleadas. E duas ficaram feridas pelos tiros, disparados dentro da casa de eventos. A polícia civil já pediu uma fiscalização rigorosa no local. A questão administrativa compete ou a administração municipal, e também no caso de participação de menores e de eventos no local, por parte da polícia militar e até mesmo por parte do comissariado de menores. A gente vai oficiar a Secretaria de Administração Urbana, para que ela saiba desse fato recorrente que está acontecendo no local.